no chão, vê só, aí Pedrinho, passarinho caiu no chão, olha lá, passarinho, caiu, 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 passarinho caiu no chão, ôxa vida, aí, 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 aí Pedrinho, tá? A Magalha está implicada com o percomparado, ela está brava. Se é uma travessa, vai lá. A Magalha, a Magalha, a Magalha, a Magalha. A Magalha, a Magalha, a Magalha, a Magalha.